Leandro, eu só peço litrosas, eu já não sei o que é que eu ganhei. Também aceita-se tirar mais gajo. Então, pera aí, o que é que eu ganhei com isso? Ganhaste uma chave. Não há nada? Sim. Esse boss é grande argola, André. Talvez que me diga essa peça. É grande argola. É grande argola. Então, o gajo já está acabando de nadar. Tens uma grande argola nas nádegas, foi o que ele disse. Já ouvi-te falar em cocaína? Cocaína, não. Já ouvi falar em... Elina. Olha. Essa é a minha vida. Muito mais. Agora é irmos no carro do André. A Lisboa. Acheira a coca. Adoro. Não, não. Tu adores cheirar MDs. Não era aqui? Apá. Não era para aqui, seu mano. Também está. Também sei. Tiago, qual é o caminho? Agora vais ter que montar os quentes outra vez? Tenho que lhe dar assim, Tiago. Não. Era mesmo onde alpava? Aham. Porquê? Eu pensaste que não dava lá nada. Conta lá o que é que estás a comer. Estrelitas. Estrelitas? Gosto. Não gosto. Também não aprecio muito. Nunca fui muito fã. Pois, só gostas de chocolate? Exatamente. Mas como é que estou a ser fixo? É mesmo que estou a devorar. Como eu estou a devorar... Ah, e lá, André? Ensina-me a comer. Ensina-me a comer estrelitas. O Rodrigo é que ele come uma galáxia assim. E aí, pá. Mas que piada mais inteligente, Tiago. Eu percebi, eu percebi. Mas isto não traz galáxias ou isto já acabou? Para essa altura. Ele traz? Vai atrás. É galáxia e estrelas agora. Isto é muito fixe. Não, a estrelas já me foi. Ok. Vai para a frente. Para a frente. Para a frente. Não vou dizer agora um sítio para virar. Como esteve aqui? Não abre uma porta aí. Em cima. Em cima. Faz muito tempo para matar o rei do cão, faz favor? Onde é que é? Eu lembro-me que é para aí alguns. É para um sítio que se vir. Qual é que sou? Onde é que está a bater na parede na cabeça? André, este tem de coração. Toda aí a gente sabe nos jogos onde tem verdura que não se pode ir. É? Para matar Pokémon lá. Para ir para a entrada. Não tem uma escadinha? Não tem um conselho, mestre Daniel. À direita. Pão, André. Tu andas tanto. Olha para trás. O que é de certo? Nunca mais vou seguir verduras. Olha. Tu às vezes és grande a bota, assim. Oh, puto. Isto está... Mais destes gajos não, puto. Não. Oh, puto. Assacings não. Oh, puto. Assacings não. Hello there? Oh, olhe. Não disse bem certo. Se este mo... Tá, mas o homem expirou André. Nem venha. Estou até chupando. Desculpa pra dizer que é que isto... Eu ia deixar cair e não tive de chupar. What? Vai ali, vai ali. Sim, mas também podes ir aí. Mas vai ali. O que é que eu não posso... Vai ali apanhar aquela merda primeiro, André. Não dá. Está no portão a frente. Ai. Espica, André. Mas tu tens níveis muito tipo... What the fuck, meu. Isso não pode deixar de mexer daquilo. What the fuck? É uma galha. Essa é uma galha? Avis-te já que as débitos vão ser tipo é tóxico. Maravilhoso. Ah, capa, capa, capa. Não me digas que tem alternas e pessoas tóxicas. Claro que tem. Tem algo parecido. O André vai achar muito a piada rica. Não, não tem aranhas, puto. Não, não tem aranhas. Eu tenho cobras, oh merda céu. Também tens problemas com cobras, André? Eu não, mas... Ah, tens os ratos grandes ou não? Ou isso é só depois nos outros jogos. Não tem mais ratos não, puto. Rodrigo, canta-me uma balada, se faz favor. Em japonês? Nos colhões. Ai, um poema. Faz um... aqueles poemas que eles fazem bem bonitos, bem pequenos. Aqueles poemas que eles escrevem tipo... São bem filosóficos. Ah, ok. Mas acho que tu percebes quais são. Tipo... provérbios? Yeah, yeah. São tipo provérbios. Tens parte da mobília. Por que que estás a partir? Apanha esse pote. Meu puto cozinheiro. Apanha o que? Bate neles? Vou brincar. Acho que há um pote lá à frente que está a ter risco. Eu não... Ah, foi lá. O que tu achas? Eu pensei que ele era um vendeiro. Então e a carne? Ai, o cão... o cão da Dodge também. É. Cão de merda... não acredito. Não morreu. Não, mas tu vais a apanhar. Ela é grande. Apanha faz chifiemer, literalmente. Oh, pera, olha lá. Queres machetário? É cão? Não, ela não leva a Stanger. Ela levou. Ela levou a Stanger, passado muito. Ela levou a Stanger. Eu não quero cair para a lipa, não? Não queres? Não. Olha. Olha, ela vai ver contigo. Ih... Oh, mas te macho, hein? Eu era debaixo de água, tudo. Como é que lá a mim respira? O gajo respira. Não, não. Então isso não é água, então eu sou o Gui. Ah, ainda é água. Foda-se. Isto quebrão. Tiago, tu para a guia do André estás um bocado mal. Eu não sou o guia do André. Eu dou uma parte que é gosme. Isto tem ar de água, Tiago. Eu sou super rápido e sou super lento aqui, puta. É jogar bem. Isto sobe? Precisava de dar um bonfire. Quê? E o quê? Adão! Olha o outro cozinheiro, é correr. Olha o André, agora é como se fosse o boss. Deixou a cabina. Achas que o André consegue ter disciplina a sua sede? Não parte este outro ali atrás, André. Acho que ficou uma... Ah. Espera. Quem está a falar? Estou pronto. Esta música já não combina, mas pronto. O espírito era maluque. Algo se torne um francos e um pão. E a sua alma se torne um bocado. Isto para o Tiago. Para o Tiago sou um bocado paneleiro. Mas não ouviram de mim. Isto é o sentido onde está vindo. Não é aquele buraco que tenho de ir. Literalmente não vi mais nenhum cistibair ali. Viste bem? Tu acas as coisas passadas com o André. Está uma sala fechada. Não está aqui nada. Estou cá para o buraco. Aí também não há nada. Aqui, na primeira parte. Ah, espera. Estou numa porta. Olha, numa porta. Vai-se abrir só para ti? E vai mesmo. Tem cuidado, André. Lembra-te que eu digo sempre para teres cuidado. Sim, de facto já disseste várias vezes neste minuto. Estou vendo aquela janela abrir para o meu alcançar. Ai, não. O Thiago avisa, tecnicamente. Isto não acabou de acontecer para não. Isto é opening 2 de E-Block no E-Block. Estás me a dizer que eu tenho dito através daqui. É porque tu não sei se sabes. Estavas mesmo ao lado de uma Bonfire. Ah, ele acabou de encher lá? Não, não. Quando ele morreu. Tinha lá uma Bonfire, tipo, à frente daquele item. Basicamente. Por que é que tu não me disseste simplesmente isso? Tu gostas de me ver sofrer, não é? Porque faz parte da experiência do jogo. Estou a ficar com fome de ver esse gajo a comer cereais. E aí? Não, não. Mas é que está às vezes... O homem que está a mais dodge roll. Vá para casa, putz. Vá para o que a fazer o quê?